Por que agora? Respeita a minha seleção, o trem bala verde que vai ruxar nos crias, ai papai produção, aquela perfeita, agora eu quero ver, é nóis e crias, e olha o Tô, ele deu a informação agora, já vai colocando o primeiro jogador, o JV é pego de lado, Tô, começa o trabalho, sobe, aquele gelo perfeito, Tôzinho no ruxadão, toma um pouco de dano, ele pula, botando o bracinho do primeiro jogador, o EF tipo, o Léo, na longa distância, o NET vai caindo, o Turo vai dropar no Mano Max, É um 3x2 agora, o mitinho por aqui, sobe, gelinho, olha o ruxadão dos dois, menino, nossa senhora, meu Deus do céu, nós e vocês são um depoche, E2, E2 e Squadwipes com Secutivo, sou! E em segundos, é trocação que eles não arredam o pé, e é um confronto que esse chat mais aguarda, que querendo ou não, é crias contra nóis, mas quem se saiu melhor nessa trocação foi a nóis.